Bom dia preciosos! No episódio de hoje a gente vai dar uma dica que vocês pediram muito quando nós estávamos lá em Canavieiras na Bahia e vai ser aquela receita de sorvete de banana. Então fica aqui nesse episódio que vocês vão conferir tudinho. Vocês sabem que a gente mora em um mínimo autonômico. Então toda dica para facilitar a nossa vida na cozinha é muito valiosa. Então agora eu vou dar a primeira dica de hoje que é quando você compra um cacho de banana e está novinha assim ainda quando está verde e não quer que as bananas amadureçam a gente destaca as bananas do cacho. Pega uma faca, corta aqui e separa elas que elas não vão amadurecer tão rápido. Se deixar ela assim mudada no cacho elas vão amadurecer. Então é só cortar e colocar na fruteira. Você já conhecia essa dica da banana? Depois de cortar as bananas da pênica você pode reservar ela na fruteira da sua casa. Como a gente mora em um contra-home, geralmente a gente coloca sempre o carro no sol. Então ele fica muito quente. A gente coloca as bananas assim separadas na geladeira porque daí retarda o amadurecimento dela também. E aí agora para começar nossa receita nós vamos usar bananas que já estão um pouco mais passadas do que essas daqui. Se tiver quanto mais pretinha a banana, mais madura, melhor vai ser para o sorvete porque ela vai ter mais mais açúcar. Então essas daqui já não estão tão tão maduras, mas já serve. E a quantidade? A quantidade de banana vai depender de quantas pessoas tem na sua casa e também de quantas bananas você tem maduras. Aqui no caso nós temos 6, mas não necessariamente precisa ser esse número exato. Você faça conforme você tem na sua casa, certo? Então vamos para os ingredientes agora. Nós vamos utilizar 6 bananas, uma caixinha de creme de leite e o ingrediente bônus é uma barra de chocolate meio amargo. Nesse caso aqui você pode usar ou não o chocolate, vai depender do gosto de vocês. Esse aqui a gente coloca porque a gente adora chocolate. Então sim, são só 3 ingredientes nessa receita de sorvete de banana. Como vocês sabem, a gente mora num modo bom, né? Então eu não tenho liquidificador, mixer, essas coisas que facilitam a vida na hora da gente fazer um processamento de um alimento. Então aqui vai ser no modo roots mesmo, amassar as bananas com um garfo. Então vem amassar comigo. Se você tem em casa liquidificador é mais fácil porque daí o sorvete fica mais cremoso, mas a gente já se acostumou a comer o sorvete com alguns pedacinhos da banana. Então vem amassar agora. Essa parte aqui ninguém mostra. Editor, vai gravar essa parte aqui também. Gente, eu estou fazendo a receita exatamente como eu faço no Matormão. Então não muda nada, nem as panelas. Olha só. Agora eu vou fazer o banho-maria do chocolate, tá? Lembrando que essa parte aqui é opcional, você não precisa. Se quiser fazer só banana com creme de leite, já vai sair ali. Aí nessa hora, a dica que eu dou é ou colocar uma colherinha de açúcar mascavo, só para dar um pouquinho mais doce, ou o açúcar mesmo da sua preferência. Mas eu prefiro colocar a chocolatada em pó ou cacau. Mas hoje eu vou inventar moda que eu vou derreter um chocolate. Então ó, meu banho-maria no carro, no motorhome, é assim ó. Então, é agora a gente vai vir para o fogo. Bom gente, a água já está esquentando aqui ó, e o chocolate começou a derreter. Então eu só vou mexendo assim para ele começar a soltar mais fácil ó. Tem que deixar bem derretidinho, tá? E até já abaixa o fogo para não queimar os dedos depois. E é assim que eu faço no motorhome. É uma ginástica fazer isso dentro do Zazu, mas vale a pena porque fica muito bom. Tá derretendo. E aqui a gente vai fazer tipo uma ganache, que depois eu vou juntar na banana, né? E para quem não sabe o que é ganache, é chocolate derretido com creme de leite. Ó, tá derretendo ó. Hummm. E tem. Depois se você fizer em casa essa receitinha aqui, não esquece de vir aqui e compartilhar com a gente o que vocês acharam, né? E já deixa o comentário de vocês se vocês gostam desse tipo de receitinha aqui no canal, né? Porque é sempre bom a gente ter umas diquinhas na manga, né? Olha só que lindo esse chocolate derretido. Lembrando que essa parte aqui, gente, é totalmente opcional. Se você não pode comer chocolate, muito doce, faz só a banana com creme de leite mesmo, viu? E aqui já me deram a dica também de talvez usar leite de coco ao invés de creme de leite. Pode ser que fique muito bom. Um dia eu vou testar e até mesmo colocar coco granulado. Vai ficar uma delícia com a banana. Olha aqui o pontinho de mistura do ganache, ó. Enquanto eu tá misturando aqui, já vai dar uma esfriada nessa mistura aqui. E aí agora é a hora que a gente limpa a cozinha, né? Põe tudo dentro da fia e depois o editor que tá aqui me filmando é que vai lavar, né? Limpadinha na bancada. Ó, eu vou botar num marinex de vidro pra ir no freezer. E você pode colocar no pote que você tem em casa, né? Quando a gente tá no motorhome, eu coloco nas nossas panelas do conjunto ícone. Pode ir no forno, no fogão e na geladeira e freezer, ó. Então agora eu vou só misturar a bananinha aqui e misturar. Depois vai pro freezer. Lembrando que se você fizer no liquidificador, essa mistura aqui vai ficar bem mais cremosa, assim, vai ficar sem os pedacinhos de banana. E também, se você quiser, dá pra fazer com a banana congelada, aí tem que ser no liquidificador, né? Bate tudo. Banana, creme de leite, se você já quiser colocar cacau em pó ou achocolatado, já bate tudo junto, até ficar a consistência bem cremosinha. Como eu faço tudo no modo boots, porque a gente mora no motorhome, a banana fica assim, um pouquinho, ó, com um pedacinho. Mas a gente gosta, a gente se acostumou a comer. E aí é só colocar no refratário que você vai usar pro freezer. Hum, essa é a melhor parte. Hum, agora é só tampar e levar pro freezer por pelo menos umas 12 horas. Vai depender muito da potência do seu freezer, né? Mas como a gente tá usando a nossa geladeira do motorhome, eu sei que são 12 horas, pelo menos de um dia pro outro. Bom, bom, tá? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você é isso. O que é isso? E agora que as gravações acabaram, macho que é macho lava a louça, isso que a água aqui é infinita né, daí ele também vai lavando. Isso, não é que nem no motorhome. É, lá no Zazu a gente tem a pia pequenininha, mas isso vai mudar gente, o novo projeto do Zazu tá vindo aí, a gente ainda não começou ele, porque tem outras coisas aí em andamento, mas logo logo a gente vai começar a mostrar obra aqui nesse canal pra vocês, então não esquece, já deixa teu like aqui pra essa receita que a gente fez hoje, deixa teu comentário se você gosta de um de uma receitinha aí básica e rápida pra fazer e não esquece de se inscrever nesse canal também né, porque vem aí reforma do motorhome. O que mais? Um like pra mim né. Ah é, um like aí pro lavador de louça, pro editor, cenegrafista, hoje foram muitos takes diferentes né. Muito legal, a gente quer começar a fazer uns vídeos um pouco diferente assim também, um conteúdo um pouquinho diferente pro pessoal, receita é uma coisa que todo mundo gosta, todo mundo precisa. E é sempre útil né. É. Então espero que vocês tenham gostado e em breve acompanhem toda a reforma do Zazu, a gente vai postar aqui primeiro dia, segundo dia, tudo que vai acontecer. E agora gente, deixa eu mostrar os bastidores pros nossos amigos arrancar a cabeça da gente, olha a bagunça que a gente fez. pra tirar tudo da cozinha, pra tirar tudo da cozinha, botar aqui pra não aparecer nada no take né, então toda casa, a bancada teve que ficar limpa, agora eu já vou fazer o almoço, é isso aí né. É isso aí. E fora os furtuns pra botar a câmera em cima lá ó. É não, a gente adaptou um monte de coisa aqui ó, as latinhas e tal. Não nos matem tá amigos, a gente deixa a casa organizadinha depois. Isso é porque a gente tá sempre em pé gente, bastidores é isso aí mesmo. Ó pessoal, vou mostrar pra vocês, já se passaram 5 horas do nosso sorvete na geladeira, no freezer né. Vou mostrar pra vocês a consistência que tá. Acredito que ele ainda não tá pronto tá. Mas eu só quero mostrar pra vocês. Vem aqui comigo. Ó, ainda tá muito molinho ó. Por isso que eu digo que tem que ser pelo menos de um dia pro outro ó. Mas eu vou dar uma. Tá bom hein. Então, bora pro freezer de novo. E pra quem ainda não nos conhece, eu sou o Marco. E eu sou a Sabrina. Nós já rodamos mais de 30 mil quilômetros pelo Brasil durante dois anos. No nosso Mini Motorhome, um Land Rover Defender ano 2000, que carinhosamente apelidamos de Zazu. Então, se você tá chegando aqui nesse canal agora, já aproveita, se inscreve pra não perder nenhuma das dicas preciosas que a gente compartilha. Então agora já deixa teu like aí, o teu comentário, não esquece de se inscrever nesse canal e... Louça lavada! Não é isso? Mudou o bordão desse canal? É pneus na estrada, né galera? Até o próximo episódio, hein. Não esquece. Logo logo começa a reforma do Zazu e eu sei que vocês querem ver esse homem lavando louça. Tchau, tchau. Tchau, tchau.